A SONAI desde há muito tempo que investe nesta relação com os estudantes, com os alunos, com as academias, porque de facto acreditamos que é nesta interação com as faculdades e com este talento jovem que nós também crescemos e que os ajudamos no desenvolvimento do seu percurso profissional. O programa Contacto é só uma dessas iniciativas. Temos inúmenas, esta é uma dedicada especialmente a recém-graduados ou a finalistas dos mais diversos cursos, portanto é uma iniciativa diversa, é uma iniciativa nacional e internacional, portanto um programa aberto para Portugal e para o mundo e estamos este ano essencialmente à procura de candidatos que saibam não só executar, que saibam concretizar muito bem, mas essencialmente pessoas que tenham capacidade para imaginar, pessoas que tenham capacidade para criar e para pensar no futuro. E ainda é muito importante para a SONAI pessoas que gostem muito de trabalhar em equipa, que gostem de colaborar e gostem de trabalhar para o todo. Tendo em consideração o conjunto de características que nós de facto privilegiamos e vamos privilegiar nesta edição do programa Contacto. Vamos utilizar um sistema de mates, digamos assim, que é um conjunto de avatars que nos vão permitir, por um lado, perceber a forma que um estudante se vê no dia-a-dia e por outro lado perceber a forma como a sua rede de contactos o vê em diferentes características. Desta forma nós conseguiríamos ter um match ideal entre aquilo que é o perfil destes estudantes e as oportunidades que as empresas SONAI têm para lhes oferecer. Temos uma primeira fase de candidaturas que acaba a 19 de Abril, em que o nosso objetivo vai ser perceber o potencial destes jovens e perceber qual é a ideia futurista que eles têm para as empresas SONAI. Teremos depois um Assessment Day, uma última fase do nosso processo de seleção e culminaremos no dia Contacto, a acontecer em maio, em que vamos de facto apresentar estes trainees Contacto 2015 à nossa organização e apresentar-lhes os grandes desafios que eles vão ter neste futuro. Os jovens selecionados via Programa Contacto vão ter um desafio numa das empresas SONAI, nacional ou internacional, vão iniciar o seu estágio em setembro e durante o próximo ano vão ser convidados a participar com a gestão de cada um dos negócios, a pensar em produtos futuros, a pensar nos desafios futuros próprios de cada negócio. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti